Adorei! Aqui, olha, eu vou te falar, eu levaria tudo isso na minha bolsa, sério. Com certeza. E ainda ficaria usando aquela calcinha mágica. Não é? Aquela calcinha maravilhosa. Só que, eu vou te falar, uma vez foi uma aposta. Eu tive que usar ela dirigindo. Puts, como que você conseguiu? Não foi bom. Não foi bom. Como é que... Não foi bom. Foi a primeira. Não, não foi bom. Ela tem vibrador nela, é isso? Tem vibrador, sim. Você pode controlar, tem alguns que tem aqui é um... É aplicativo. Um aplicativo, tem outros que tem como um controlezinho. Controlezinho. Mas tem um pênis nela, não? Não. Vibração. É a mesma coisa que a... Seria a mesma coisa desse. Esse aqui é pra introduzir dentro da vagina, tá vendo? E aí, o controle fica na mão. Ó. Esse vai ficar dentro da vagina. E aí, aqui... Ai, que bonito. Olha que eu gosto. Não é? Que tudo isso é bem bonitinho, gente, sério. Não é aquele formato vulgar, não é aquela coisa brega. É muito. Ó, pega. É a textura, né? É diferente. E aí, aqui, você vai brincando com a sua parceira. Ai, ele tem controle. É. Então, dá pra fazer essa brincadeira. Ah, você que tava mexendo. É, eu que tô mexendo aqui. Que máximo. Ah, o cara tá a distância, então... É. É legal pra ir num cinema, num teatro, num restaurante. É brincar. Brincadeira boa. Brincar, gente. Isso aqui... É maravilhoso brincar com essas coisas. Não é levar pra casa e só usar em casa. Não solta a imaginação. Ah, então, isso é som pros fetiches. Sim, são fetiches. Não, mas é fetiches que leva o final feliz, tá? É lógico. É coisa de... Olha isso. Olha isso. A mulher pula num restaurante. Pula de alegria. Pula de alegria. Pula de alegria. É. Nossa, então eu vou começar a reparar nos restaurantes agora. É, é. A mulher era pulando e já sabe o que é. É. Aí, se você me ver muito emocionada do teu lado um dia que entrevistava alguém, você já sabe. Você já sabe o que ele tava fazendo. Esse é o sugador. Um dos sugadores. Porque existe vários modelos. É que esse é muito fofinho. E aí, eu falei, a gente vai... Olha que graça. Esse vibrador é... Você coloca no clitóris. Ele não suga. Olha aqui, gente. Ele solta ondas, aonde pega oito mil terminações nervosas que nós temos. Vocês têm quatro. Nós temos oito. Quatro mil ou quatro? Vocês têm quatro mil. Colocou a alegria. E nós temos oito. Por isso que a mulher goza tão rápido. A gente fala vinte e três segundos, mas tem mulher que vai em quinze, tem outra que vai em dez. Ele não tá sugando. Ele não suga. Ele solta ondas. E ele consegue pegar todas as terminações. Esse que é o famoso que falam que dá o skirt. Isso, isso. É isso mesmo. Isso existe mesmo? Existe? Não é que você não sabia nada disso? Eu sou campeã, meu filho, de fazer skirt. Não, não sei. A gente vê isso muito em filmes. Em filmes, né? Naquelas revistas científicas que você lê normalmente. É isso? Sim. Entendi. Aquilo, eu entendo, é um jato tão forte. Eu sempre pensei que fosse xixi aquilo. Não chega a ser daquele jeito, né? Vai de mulher pra mulher. Mas ele vem numa intensidade tão forte que parece que você tá fazendo xixi mesmo. E aí você molha toda a cama. Não tem como. E não é urina? Não é urina. Não tem cheiro. Não tem cheiro de nada. De nada, nada, nada. Mas da onde vem esse líquido? Uai, vem de tanto massagear a região pélvica. Você massageou tanto. Ele tá perguntando aonde que tem do nosso corpo, do nosso organismo. É da própria umidade da vagina? Da própria umidade. Você estimula, você massageou muito ali a sua região pélvica e aí vem. Sim, mas quando a criança tá, quando a mulher tá gestando, a criança tá no líquido. Ok? Então o nosso organismo, ele tem bastante líquido, é normal. Olha a pergunta, você testa todos esses brinquedos em você? Olha, todos, todos não. Mas esses aqui, sim. Porque eu não falo todos, porque tem uns plugues desse tamanho. A pessoa, às vezes, você testa não. Não, ainda tá. Mas a maioria aqui, eu testo. Agora, olha que colar bonita. Quer provar esse colar? Quer experimentar? Ok, legal. Acho que vai ficar bonito com esse seu outfit. É pra por aqui? Claro que é, lógico. Pra que que serve essa? Essas são as bolinhas tailandesas. Aham. Isso é pra anos ou vaginal? Anal. Pode fazer vaginal? Pode, mas ela não é a bolinha de pomparismo, que é pra fazer o exercício. Essa é a tailandesa. Essas servem como um fetiche. Porque o homem gosta de ver entrando as coisas no ânus e saindo. Então, ele vai colocar uma por um e depois ele vai tirar uma por um. E ele não solta direitinho. Ele gosta de ver as coisas saindo do ânus? É, boa. É. Essas coisas assim, tá rola. Ah, essas são as coisas. Isso aqui foi limpo. E não solta? Não. De jeito nenhum. Aí, aquelas, todas essas histórias antigas que é, ah, tem pessoas que ficou lá, ficou preso, depois teve aquilo. Ah, então. Mas não num material desse, né? Não é esse material. O que que acontece? Bonito, gente. Pra sério. Ó, você quando for entrar em qualquer coisa no ânus, tem que ter base. Por que que as coisas entram? Porque a pessoa coloca um pepino, uma banana, uma cenoura. Não tem base. Não tem essa base. Isso que vai segurar. Não passa. É, não passa. Porque se você for colocar qualquer coisa, realmente o ânus vai vir. Ele vai dar aquela sugada. Então tem que ter a basezinha pra não passar. Tchau.